Será que é séria a história lá que o Roberto Carlos tem uma perna de pau? Mano, então, não sei se é séria, mas é que parece, parece, tá ligado? Ele dá uma andadinha meio que com a perna que não tem um joelho ali, tá ligado? Parece que a perna dele não tem um joelho. Lembra no Dota 1 que a Power Threads era uma perna de pau? Lembro, lembro, lembro. Então a gente fala, vou comprar o Roberto Carlos. Olha, mano. Caralho. Ah, mano, eu... Caralho, por que a galera ia inventar uma parada dessa, mano? Eu não sei, cara. Sei lá. Ah, quando o cara fica muito famoso no nível Roberto Carlos, acho que aparece tanta coisa, mano. Aparece uma... Vocês acreditam, tipo, o Michael Jackson tá vivo? Ah, não, acho que não. Cara, eu acho que é possível, mano. Eu não acredito que esteja, mas eu acredito que é possível que esteja, tá ligado? Caralho, o cara fake a morte dele desse nível. Cara, eu tô puto, não aguento mais. Ah, que merda. Esse mundo, todo mundo me chamando de pedófilo toda hora, que saco. Eu era preto, virei branco. Esse mundo tá maluco. Eu quero só fingir a minha morte e viver, sei lá, num... Mano, é porque é bizarro. É bizarro as coisas que aconteceram, porque, mano... Tipo assim, o cara era o cara que acho que mais... Mais foda do mundo, assim, mais famoso, aí ao ponto de ser o cara que mais enchia o saco. Então, eu imagino que o cara não tem paz, mano. Pode ser que essa teoria seja válida. Eu não sei, mano. Eu fico pensando assim, porque tem as paradas que os caras falam. Ambulância não tava com o giroflex ligado. O caixão em momento nenhum foi aberto. Sei lá, o cara de devia não sei quanto. Aí fala que se sumir por 10 anos, quita as dívidas. Caralho, já pensou daqui? Já pensou ele? Ele aparece? Ele tinha muita dívida, né? Tinha pra caralho. Verdade, né? Se dividou muito, mano. Aí fala que se você some por 10 anos, some do mapa, assim mesmo. As suas dívidas quitam. Sai do sistema automaticamente. É, tipo, é um bagulho lá dos Estados Unidos, mano. Pode crer. Mano, imagina, cara. Aí se ele voltasse depois de 10 anos, aí a gente ia ter que pagar um pau pra esse cara. Mais ainda. Eu acho que ele é preso. Não vai não, mano. Você acha que ele é preso, mano? Você parece que é crime, depois dos 10 anos vira crime, essa parada. Ah, é? É. Não, e tem o lance de você fingir que você morreu, é crime também, pô. É. Pô, mas ele é o Michael Jackson, né? É, eu não ia prender o Michael Jackson. Você acha que ele já não cometeu outros crimes? Se eu sou o juiz, eu falo assim... Ih, ih, ih. Nem fudendo que eu vou prender você, tá ligado? Se eu sou o juiz, eu mando assim... Uh! Tá ligado? Se eu fosse o juiz, entendeu? Nem fudendo que eu... Ih, ih. Eu falo aí, Michael. É, ó. Aí pergunta pra ele assim, qual que é a tua banda favorita, ele? Palão Mágico. Ah, não. Mano, se o Michael é condenado, eu falo assim, não, Trutão, não vai prender o Michael, nem fudendo. Medical. No máximo... Medical. No máximo, me dá uns ingressos aí da turnê. Porque já imagina ele volta falando que tá com uma turnê? Imagina, nossa, essa é a turnê mais bombástica da face de toda a história da humanidade. Eu acho que nunca ia ter uma mais bombástica. Aí os caras acham que... Os caras fazem marketing, parça. Calma aí, vocês não sabem o que tá por vir. Não, mas pera, mas pera. O cara morreu, caralho. Calma. Ele tá morto. Ah, vou estar me levantando essa teoria aqui, mano. Se ele voltasse, realmente seria muito louco. Ah, mas sempre quando o cara muito famoso morre, enfim... É o Vist Presley e tudo. É a desconfiança do caralho, né, mano? É morreu mesmo. O Mib, ó. Se você viu o Mib, você sabe que o Vist Presley só voltou pro planeta dele. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseapponline.com.br.flow, ok? Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir. Vai aprender inglês que é importante. wiseapponline.com.br.flow.